Abertura Comecei a dar os primeiros passos nas redes artísticas aos três anos de idade, segundo o que os meus pais me contaram. E fazia disso uma tarefa diária e sistemática. Levantava-me e desenhava até me deitar. Pegava nos papéis e no lápis, guardava debaixo do travesseiro e recomeçava no dia seguinte e continuava por aí fora. A minha mãe dizia, não havia menina. Cresci assistindo à angústia do meu pai, o grande pintor martisliano já falecido, que ao assumir viver da arte me deu uma visão da precariedade que essa decisão acarreta. porque, de certa forma, a gente consegue perceber que era complicado continuar e proporcionar-nos uma vida. Mas, no entanto, essa visão e essa prática dele também me deu... tornou-me... esclareceu-me e, de certa maneira, inspirou-me para a vida. A mulher e cidadã que sou hoje foi-me despertada na escola primária. Tinha eu seis anos de idade. Fins de anos 50, pleno salazarismo. E a escola, na época, para além de estar dividida em masculino e feminino, as salas de aula eram divididas em três filas. Os ricos, os remediados e os pobres. E a professora, um dia, chama uma menina da fila dos pobres que tinha as costas da mão, todas cheias de feridas provocadas pelas frigueiras. E pegou na palmatória para lhe dar. E a menina mostra a palma da mão. E a professora diz-lhe, vira a mão ao contrário. E deu-lhe ferozmente em cima das feridas. Foi esse momento em que o meu barão muito pessoal disparou de revolta. E, até hoje, eu considero que tenho uma hipersensibilidade a todas as formas de injustiça e de crueldade, que continuam a existir. Basta olhar à nossa volta para o mundo em crescente desumanização. Já adolescente, e quando andava em Balas Artes, no Porto, a minha arte começa a chegar aos outros quando? Espalhei, pintando pelos muros da cidade, palavras de ordem, que era assim que se chamava na altura, contra a fome, contra a repressão, contra a guerra colonial. Vivíamos tempos de ditadura, antes dos 25 de Abril, e foi imperioso combater dessa forma e reclamar a liberdade. Claro que mais tarde, e perante esta prática, obviamente, fui presa pela PID, que era a Polícia Política. me descontinuei, não parei. E muito mais tarde, tive um exílio político em Paris. Cidade, que transbordava de arte e cultura, e que me fez encrudescer em mim uma vontade enorme de ainda comunicar mais através da arte. Era Dostoiévski que dizia que a beleza, um dia, haveria de salvar o mundo. E eu queria muito que a beleza nos meus quadros fosse dotada de toda a força que fosse capaz para transmitir tudo o que eu pensava. e então fui aprender com os clássicos da pintura. Pintei, 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 para conseguir ter o domínio da técnica, para expressar melhor, e conseguir a precisão cirúrgica da figura humana para ainda transmitir tudo muito melhor. desculpem que eu estou, assim, um bocadinho emocionada. Eu entendo. Porque isto é muito caro. foi muita dureza na minha vida. Vou passar alguns exemplos, talvez que seja bom para vocês perceberem do que eu estou a falar. No seguimento do que disse, obviamente. Eu queria muito que os meus quadros transmitissem e induzissem no observador um certo grau de justiça. que a beleza e que a beleza transmitida provocasse uma certa forma de redenção. Eu queria muito cuidar das pessoas. E, de certa forma, o meu trabalho posso-me considerar, hoje em dia sou uma artista da figura humana e, essencialmente, humanista. Por exemplo, este quadro que eu pintei o ano passado porque senti a necessidade de transmitir o drama dos refugiados e que continua atual. a série mais longa... A série mais longa... Obrigada. A série artística mais longa que fiz ao longo da minha vida foi pintar mais de 150 retratos que abordavam os rostos dos meus amigos, da minha tribo de afetos. Vou mostrar alguns exemplos. E tentava que cada um atribuí-lhe uma cor para tentar transmitir a essência de cada ser. E fui continuando a pintar muitos mais, sempre, para... para tentar incluí-los no meu espaço mais sagrado que é o da arte. E, paralelamente, fui divulgando-os pelo país, através de exposições que eu chamava de de elogio do essencial. E que eram expostos como uma película de filme, que tentava comunicar e contar histórias de olhares que falavam entre si e com o público. Curiosamente, ao longo deste processo, e para a minha tristeza, houveram alguns retratados que não se interessaram, nem quiseram ver os quadros que lhes tinha feito. A arte propende para salvar, mas não necessariamente. aliás, nunca salvará quem não quer ser salvo. O maior retrato que fiz em toda a minha vida foi feito numa parede em lugar de uma tela, no antigo edifício do Armazém da Seca do Bacalhau em Vila do Conte, cidade onde habito e nasci. era um rosto de uma senhora... Era o rosto de uma senhora das Caxinas, a dona Fátima, que aos 15 anos de idade lá trabalhou arduamente. e eu pretendia que esse rosto simbolizasse todas as mulheres que lá trabalharam. Fazia-lhes a minha homenagem através dela. A arte urbana fascina-me muito porque, para além de potenciar a voz do artista, retira o quadro da casa ou da galeria e transforma-o em património da rua. e eu queria muito também que nesse processo e, de certa forma, aquilo que eu estava a fazer naquele momento era também um retorno ao meu início. que, no fundo, isto era a minha palavra de ordem, à semelhança do que eu tinha feito quando era jovem. E tanto é assim que, passado algum tempo, o rosto lindo e gigante daquela mulher que eu e o meu filho tínhamos pintado com tanta dureza e com tanto amor acabou por ser censurado. Destruído por alguém intolerante e que não sabia dialogar. esta foi a minha resposta à maldade e a nova palavra de ordem. Aplausos 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 fossem de pura ética com estética. A arte não me interessa pela decoração. A arte me interessa porque me interessam as pessoas. Mas se as pessoas não conseguem tolerar o rosto dos outros, então proponho que usem-me os corações. E que no coração, e no que ele simboliza, encontremos, com urgência sejamos capazes de ver os rostos apaziguados de todas as pessoas do mundo. Obrigada.